Confira os melhores momentos da live de Gustavo Lima Junto com o Bruno e o Marron, gente Teve resenha, hein? Gira a vinheta! Chama, filho! A outra vinheta! Bom, eu sou o Miguel Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, já vai deixando de dar um like aí Vamos bater 5 mil likes neste vídeo Mas nada como uma live dessa pra finalizar o ano, né? Exatamente! Esse foi o ano das lives Aqui no canal teve muito resumo de lives O Miller se empenhou muito Sempre trazendo ó, rapidinho pra vocês E dessa vez não ia ser diferente Essa live foi muito boa Bruno e Marroni, Gustavo Lima Estavam tudo muito bem à vontade, né? Parecia até as lives do começo da era das lives Exatamente! Já vai se inscrevendo no canal aí também Ano que vem, final de ano agora tem muito vídeo massa Especial, final de ano Vamos atingir 800 mil inscritos Se inscreve no canal E já saiu outro vídeo desta live Vai passar aqui no card Bom, turma, o Gustavo Lima que falou que não iria fazer mais lives Ele está retornando aí Tomara que não seja o último agora com o Bruno e Marroni Ele não falou nada sobre isso A live pro Gustavo Lima tá uma recaída, né? Ele tá toda hora recaindo nas lives e tudo mais Ele começou a live sozinho, né? E depois chegou o Bruno e Marroni E é aí que o negócio começou a acontecer, gente Aí o Bruno e Marroni chegou O Bruno falou Nossa, Gustavo, você tá bonito, né, velho? Aí começou a causar Nossa! Aí o Marroni falou isso daqui, velho Também sumiu? Sumiu, mano Você tá mais bonito, parece? Vou te contar aqui O que aconteceu, caralho? Você tá indo muito pra fazenda favor de mel, né? Você perdeu peso O que você fez? É sofrimento mesmo É sofrimento mesmo E na sequência E na sequência o Marroni falou Pô, Gustavo, você passou na pandemia Direto indo na casa do Leonardo Na frente da minha casa Parece que é no mesmo condomínio E você nunca foi na minha casa Aí o Gustavo falou Que você nunca me chamou Nunca foi convidado Mas o Marroni falou que chamou Confere aí Olha, você tava lá na fazenda favor de mel Eu tô sabendo que tem 95 dias Que você não vem na cidade Só curtindo a fazenda Só curtindo coisas boas Na pandemia eu fui várias vezes pra lá, né? Certo Várias vezes E você já passou Não sei quantas vezes lá da entrada Foi lá pro Leonardo E não foi lá na minha casa Você nunca me convidou? É, nunca me convidou Várias vezes já te convidei pra ir lá Agora, sabendo disso Eu vou... Legal Eu vou ir sem avisar Bruno, tudo bem? Pô, rapaz Você tá meio vermelho O que foi, gato? Rapaz, é porque eu esfreguei a toalha agora Ah, tá Com a toalhinha molhada Que eu tenho um vício disso, sabia? Eu tenho... Eu molho a toalha E fico fazendo isso o show todo Vai se inscrever no nosso podcast Sobre música Tem muita gente convidada lá de sertanejo Inclusive o Bruno e Denner Que o Bruno é sobrinho do Gustavo A gente fez um bate-papo muito massa com eles lá E muitas outras pessoas do meio sertanejo Confere lá o primeiro link na descrição O nome desse canal é Tem Base Vai lá apoiar a gente, pessoal Chama! E o Gustavo Lima também se rendeu ali, né? Pedindo pra aumentar o volume do microfone dele Porque ele... Dizendo ele que se sente um bebê do lado do Bruno E realmente, gente O Gustavo Lima nessas horas representa todo o brasileiro Do lado do Bruno Do lado daquela voz, aquela potência Vê o vídeo É a nossa live É a nossa live É a nossa live Não, bora, bora, bora Começa do zero, bora Começa do zero Começa do zero Aí você soltou o cavalo na frente dos bois Pera aí Tem que acompanhar Né? Vamos lá? Joga um pouquinho de voz pra mim aqui Que eu cantando perto do Bruno aqui Eu tô me sentindo... Me sentindo um bebê Tá se sentindo um Gustavo ali E aí o nome da live é Boteco Boêmia, né? E aí, naquele cenário Dentro tinha um barzinho, né? Um estúdio de boteco ali E aí tinha umas mesinhas de boteco E aí eles ficavam jogando conversa fora Foi muito massa essa live E aí teve um momento que o Bruno Como sempre, cutucando o Marrone Falando que o Marrone tem sete vidas Porque ele já caiu de helicóptero Pegou o Covid E confere o resto Verdade? Sim, pessoas de dentro da minha casa Do meu convívio E assim, a gente não pode subestimar ela Mas eu conheço alguém? Porque a gente é amigo há bastante tempo Eu não sei se eu conheço É uma doença espiritual, parece, né? É um vírus oportunista demais, né? Eu conheço alguém que faleceu ou não? Dessa alguém que você falou aí? O Marrone pegou o coronavírus, Gustavo O Marrone pegou o coronavírus Caiu de helicóptero só engatinhando Então ele não morre Você tem sete vidas, Marrone Rapaz, eu só tenho que agradecer A Deus Um ser chamado Que é o maior de todo o universo E não morre Deus é meu protetor Eu tenho Deus comigo desde quando eu nasci E mandar um abraço também, né, Bruno? E toda a nossa solidariedade A todas as pessoas que perderam os seus entes Nossa, o Marrone, ele tem uma paciência Eu não sei qual é o signo do Marrone Acho que ele não existe Porque eu já teria surtado grandão, gente Gente, e também, como sempre, né? Quando tem Bruno e o Marrone O Bruno dá aquela velha patada no Marrone O Marrone, ele fica chateado Mas ele segura a onda ali Ele pega no profissionalismo e abraça Fica estampado na cara do Marrone que ele não gosta Dá dó, gente Eu fico com dó do Marrone O pessoal da medicina O pessoal da medicina tá tomando, né? Que tá tomando o pessoal da medicina primeiro, né? Eles tomando... A linha de frente Merece isso A gente só pode cantar, viu? O Marrone não pode conversar, bicho É lindo Vamos cantar uma? Meu Deus do céu Essa é boa, hein, Marrone? Alofarvo de mel! A nossa fazenda maravilhosa Fugida A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até orquestra O Bruno Pô, ele é padrinho de casamento do Gustavo Lima com a Andressa, né? Eles se separaram E aí ele perguntou pro Gustavo se ele tá morrendo de amores Cara, o Bruno representou o Brasil nesta live, né? Dando uma lição de moral aí de relacionamento pro Gustavo, véi É, a todo momento ali convocando o Gustavo, né? Querendo saber os motivos E não expor o Gustavo ali pra galera da live E o Gustavo ficou sem graça Sempre com um tom de brincadeira, né? É, ele tem intimidade Ele tem verdade, né? Ofere aí a reação do Gustavo Gustavo, você tá sofrendo por amor ou não? Não Não? Não Não, vou te responder Não, sabe o que que é? Cara, sofrer por amor é ruim demais Não tem um remédio, um comprimido Que a gente vai lá naquela caixinha de remédio da gente Pega e toma e passa Passa igual a dor de cabeça, né? Você toma um remédio e passa rápido É, passa, remédio pra dor A paixão é uma coisa que só o tempo passa Então, quando a pessoa tá sofrendo por amor É difícil, bicho Tá querendo colocar no meu, né? Não, eu só tô perguntando, cara Cheio das cutucadinhas Tudo bem, eu te amo Eu te amo, Rahal Então, me responde Você tá feliz Lógico, a gente tem que agradecer a Deus a vida Pela saúde, né? Pela família, pelos amigos Por tudo nessa vida Eu acho que nessa vida a gente tem que estar feliz com a gente É isso aí Não interessa qual, o que que acontecer Aproveita o momento, aproveita Aproveita tudo que você puder aproveitar dessa vida Tô falando de Tô falando de coisas boas De família, de amigos De pessoas que você ama Porque depois que você morrer A única coisa que você vai levar é terra na cara Ok? Então, é isso Deus me livre A vida é complicada Não, existe a morte Nós, seres humanos, somos complicados Parcerias Você conviver Convivência Aqui tem 34 anos aqui É praticamente um casamento É brincadeira não Se levar a sério Só que vocês não transam Se levar a sério Tudo que ele fala Não, não pode levar a sério Não, não pode levar Aqui eu conheço 34 anos Então você tem que relevar Relava Aí o povo já tá até separando a gente aí Você viu? Na onde? Nas redes sociais Rapaz, toda hora aparece um pará Bruno e Marrone separa É porque o Bruno Meu Deus do céu O Bruno conversa muitas vezes Aí o pessoal entende de outra maneira Como eu conheço a fera Eu não converso nada Eu não tenho culpa disso não Aí eu fico controlando a situação Olha ele querendo pôr no meu rabo Marrone Mas é isso Cada um com gênio Um escuta mais O outro fala mais Depois que você tá falando escuta E é isso Entendeu? Nessa vida a gente nasce sozinho A gente vai morrer sozinhos E no meio disso A gente fica brincando Teve participação de uma dupla Que a gente admira muito Jorge Henrique e Rodrigo Esses meninos são bons demais E aí quando eles chegam Eles já vão elogiar o Marrone Porque o Marrone Parece que não tem quem não goste dele Todo mundo chega e vai atrás do Marrone Tem que fazer um monumento em Goiânia Já falei isso É um personagem É um ícone do sertanejo E aí o Marrone Com aquele jeitinho Ele fala Ainda bem que vocês estão me elogiando Pelo menos um elogio Porque aqui só me criticam Tadinho Só o Bruno Confere aí Saudade, amor Saudade, amor Saudade, minha negra Oi, gente Oi, Coronel Tudo bem? Tudo bem Oi, que delícia Você tá lindo Oi, menino Põe voz pra mim aí E aí, compadre Coronel tá Coronel nunca teve tão vermelho Rapaz Tá bonito demais Tá ligado Aqui só coloca defeito em mim Sério? Aqui, ó Fala que eu tô gordo Fala que eu tô isso Pô, dá uma moral Cada um coloca o que tem Cada um sabe o que tem Marrone, tira esse trem Que tá deixando eu ser gordo Esse papadão aqui, ó Gente, quem ainda Até hoje Não entendeu a relação Entre Bruno e Marrone Não vai entender mais não Não é possível É de irmão mesmo Tem trinta e tantas Cacetadas de carreira Trinta e quatro anos E é assim, Isa É o dia inteiro desse jeito É assim E se ama Não Eu quero mandar o Bruno Graças a Deus Que não é o dia inteiro Uma vez na vida A gente se encontra Faz parte Você tá louco Graças a Deus Eu só vi que eu trabalho Tá trabalhando Deus me livre Ó, por isso que um moro em Berlande E o outro moro em Goiânia Deus me livre Aí o Gustavo saiu pra fazer um peep house E aí ele chegou dando aquele aconchego ali no Bruno Com o aconchego traseiro E o Bruno reagiu O bagulho seu tá bem limpinho Tá limpinho? Tá Ué, Gustavo É que eu não fui pescar essa semana Eu não fumei paeira Você lavou a mão? Você lavou a mão? Trinta minutos pra sair Eu tava tomando uma ali Você lavou a mão? Não, eu tava molhando a garganta lá de dentro Eu não? Eu não? E aí o Jorge Henrique Rodrigo Eles foram cantar um pouquinho da música nova deles E a letra, gente Batia certinho com o término Com o... Momento atual do Gustavo É, deprê, pós-término E o Bruno na hora ele já ficou ligado Ele já montou a piada na cabeça dele E já tacou essa pro Gustavo Lima Tão fé Ele ficou colhindo assim, ó Ele ficou pegando a vibe da letra Gente, ele fica estagnado pensando na piada, sabe? Quando a gente terminou Cê nem chorou Estranho Cê aceita o nosso fim de boa Eu vou valendo Que já tem outra pessoa Que só tava esperando Eu desocupar sua boca Estouro Parabéns, meninos Tamo junto Valeu, moça Mas não pode nem pensar uma coisa dessa, não A gente passa mal Eu fico mal pensando na situação sua Achando, pensando Sei lá que às vezes deve estar sofrendo O relacionamento recente que acabou, né? Eu quero mandar um beijo pro Martinelli também Olha o Marquinho O Marquinho tá aí, pô Marquinho No final da live O Gustavo já não tá aguentando mais ali, velho De tanto o Bruno cutucar, alfinetar ali o Gustavo Tanto é que o Gustavo chegou a falar Pô, não é mais live, é... Lavação de roupa suja Lavação de roupa suja E aí o Bruno falou que eu sou o seu padrinho E ele deu vários conselhos ali pro Gustavo Do jeito que você me olha Eu fui padrinho Eu e o Marrone, nós Eu e o Marrone, Leonardo Gente, o senhor foi padrinho do seu casamento A gente entrou Eu pensei que era uma live Não ia ser uma lavação de roupa Não, eu só tô falando Eu fui padrinho Eu te amo Porra Eu fui padrinho Você fez oi lá Você é padrinho do seu casamento Agora eu vou cantar essa música E o senhor não quer que eu fale nada Então tá, né Eu vou falar Posso falar? Você quer casar comigo? Quero, Marrone Aproveitar que você tá solteiro agora Filha da puta Você sabe que é obrigação Pela lei Pessoal, todo mundo já sabe Se você não precisar ficar sabendo agora Que o Gustavo Lima tem um sósia, né Na hora da quarentena Saiu um sósia do Gustavo Lima E ele O Áureo O Áureo Ele ligou pro Gustavo Lima Durante a live, né O pessoal tinha ligado pro Gustavo Lima E chega a vez do Áureo E, meu A voz é idêntica Parece o Gustavo Lima Falando com o Gustavo Lima Confere um pouquinho aí Rolou uma resenha Muito boa Um beijo, Gato Ô, Marrone Marrone Faz a pergunta de novo Eu não, eu tô perdido a ser Faz a pergunta Eu tô com 20 CD aqui Ele tem 20 CD Eu gravei um CDzinho, sabe No estúdio, tudo bacana Todo mundo maravilhoso Aí eu tô querendo Vender esses 20 CD Eu vou mandar aí pra vocês Eu queria saber se você é Marrone Você vende quatro pra mim Vende pra sua mãe, entendeu É melhor Saman, seu pai Sacanagem, mano Ô, Áureo Rapaz, eu já tava com o coração aberto Deixa eu fazer a pergunta aqui Pra ajudar Você tá na rua, né Beleza Aí vem um assaltante te assaltar O cara vem com uma arma Certo O cara vem com uma arma pra te assaltar Você tem um pau na sua frente Você pega o pau E bate no... Você pega o pau ou senta nele E o que que você faz? De pau eu não gosto muito Eu prefiro pedra Pedra Eu procuro uma pedra que tá aí no caminho E uso, né É isso, turma Isso foi um dos melhores momentos Tem muito momento aqui, né Mas espero que vocês tenham gostado A gente vai ficar com saudade aí do resumo das lives Tomara que tenha mais lives aí Porque foi um momento muito bom aqui em 2020 pra gente A gente ganhou muitos inscritos por conta das lives E trouxe um pouquinho de alegria, né Nesses dias tão difíceis pra gente Pra vocês também que estão aí do outro lado Resumindo essa live, gente Essa live foi Gustavo Lima e o Término, né E o Bruno ali cutucando, né Foi isso E o Marrone sofrido Então espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Comenta aí o que você achou Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Ful Ful E tchau